Para prefeito, Luiz Lima! 17, esse é diferente disso tudo que está aí! Luiz Lima é ficha limpa. No seu primeiro ano de mandato como deputado federal, apresentou 144 propostas. Aprovou dois projetos e teve um sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Luiz Lima não faltou a nenhuma sessão. Está entre os 10 melhores parlamentares do país. Veja um pouco da atuação do Luiz Lima no Congresso Nacional. A cidade do Rio de Janeiro vive o seu momento mais difícil da sua história. É essa corja política que usa da favela e dos menos favorecidos um trampolim para se perpetuar no poder. Nenhum prefeito ou nenhum governador que passou pelo estado do Rio de Janeiro nos últimos 50 anos merece crédito. Parece que quem rouba nesse país é santo e quem prende é bandido. É justamente ao contrário. Ninguém sobe aqui nessa tribuna para defender as crianças. Esquecem que 60% das nossas crianças estão na linha de pobreza. Nós fizemos a maior bancada sem usar recursos de fundo eleitoral. Político que tem medo de perder voto é um covarde. Político tem que ter medo de perder o seu país. Pode votar 17, pro Rio votar a sorrir. Pode acreditar. No Rio é diferente disso tudo que está aí. Pode votar 17, pro Rio votar a sorrir. Acesse as redes sociais e conheça Luiz Lima. O Rio tem opção. PSL e PSD. PSL e PSL e PSL e PSL.